Olha o que eu faço com a minha língua, eu morro! Você vai fazer o que agora? É turnê? Xuxa, achei meio xuxa. Achei meio xuxa. O que que a Xuxa achou? Um show é palmo pintar pendurado, é a Anitta tatuando o rabo. A gente consegue uma coisa mais moderna? Pode ser fuliculite? 3 a 4, mas que são colegas meus que eu levo pra passear e aí a gente já tem a nossa própria família. Por que que eu falei isso? É assim não, amor. Abarrou a perna aqui essa, porra! Não importa! Calma, bota a marra na minha cintura aqui. Não, que abarra na tua cintura, amarra essa criança que ela não pode cair. Eita, pegou, hein? Opa, parece que temos aqui um vencedor. Caralho! Minha gravidez tá maravilhosa, não aconteceu nada de mais. Meu cabelo quase não caiu. Não perdi quase nenhum dente. Não me enxergo como pequeno, apesar de quando ir num show, apenas ver costas. Ah, já que agiu muito agora, mano. Eu? Eu estou grávida! Faz meu frágil coração, acelera o batimento e faz turu, turu, turu.